Moleca sem vergonha Penso em você, voltar a chorar Me diz onde você está, amor Eu vou, como a qualquer lugar Parei demais por nós Olhe bem pra mim, não desface Que eu não te fiz feliz Que eu não te dei, amor E pra você, tudo acabou Então deixa eu te mostrar Que é amor, o que eu tenho aqui Guardado pra te dar Que é amor, o que eu tenho aqui Guardado pra te dar Te quero muito mais Que possa imaginar Canso de dizer Que nasci pra te amar Fica sem você É impossível aceitar Sou todo seu Me diz onde você está, amor Que eu vou, como a qualquer lugar Parei demais por nós Olhe bem pra mim, não desface Que eu não te fiz feliz Que eu não te dei, amor E pra você, tudo acabou Então deixa eu te mostrar Que amor, o que eu tenho aqui Guardado pra te dar Que amor, o que eu tenho aqui Guardado pra te dar O amor que sempre foi sofrer E que você me prometeu O amor que nunca ia acabar Gosto de você Sobrevivo desse amor Como vou dizer Que o sonho acabou Quando vou dormir Sempre penso em você Volta a chorar Me diz onde você está Amor Eu vou, como a qualquer lugar Parei demais por nós Olhe bem pra mim, não desface Que eu não te fiz feliz Que eu não te dei, amor E pra você, tudo acabou Então deixa eu te mostrar O que amor, o que eu tenho aqui Guardado pra te dar